Chiquititas Eu fiquei muito feliz quando você me chamou pra essa conversa Mas confesso assim que eu tô ansioso e curioso pra saber qual o motivo Pai É hora do reencontro Essa visita Eu sou a tia do mosca e da pata E eu quero a guarda deles Pode mudar o destino dos irmãos O que você tá fazendo aqui? Hoje, após carinha de anjo Não queremos ficar com ela Eu não volto pra casa dela nem amarrado Chiquititas